Leva a palavra aqui, Tauca Rondônia, Tauca Rondônia, Tauca Rondônia, Tauca Rondônia e Boa Chegada no destino aí, Tauca Tubarão, colega aí, boa chegada lá, os dois colegas aí que estão viajando aí pela Tauca Rondônia de Paraná, Tauca, vamos ficando por aqui, Segunda Marília, agradecendo aí a até mais virem, 73 é os colegas aí, obrigado novamente, tchau, tchau. Tá aí ó, maravilha aí ó, os dois colegas aí, operando aí móvel rapaz, aí ó, base ó, base, base aqui, Segunda Marília, conseguindo falar lá com o de Paraná, ó, maravilha, hein, maravilha, aqui, por aqui o sinal chega, chega ruim porque não tem pré e a antena também não tá acoplada aí pra, 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 pra essa frequência, esse rádio só acopla até dois do estacionário e a antena aí pra onze ela fica mais alta que isso ele não acopla, aí só se usar um acoplador externo, esse aqui ó, mas o momento aqui falta cabo, então não estamos usando, mas tá aí ó, com o prézinho cheio ó, se tirar o pré ó, tirei ó, tirou o pré, some, ligou o pré, vem, sem o pré nada, ó, sem o pré nada, ó, maravilha, maravilha, 73, molecada, tchau, tchau.